Ok, gente, voltei. Nesse vídeo eu vou fazer a maratona 9, 10, difícil de mostrar, não sei se eu consigo localizar assim, 9, 10, 11, 12. São modelos parecidos, é o mesmo desenho de pétala com o mesmo pincel, aí vai ficar mais fácil de demonstrar. Ah, mas se são parecidos, por quê? Por que a diferença? No que que ajuda nas vendas? Gente, eu também vendo, né? Então o que que acontece? A pessoa pega, como por exemplo, vocês podem ver aqui, que aqui eu tô preparada, já tô, tá tudo preparado, vou mostrar pra vocês como se faz os detalhes. Às vezes a pessoa compra essa, essa e essa só por causa dos riscos. É isso aí mesmo, gente, só por causa dos riscos diferentes. Então é bom a gente ter variedades. São os arabestros que falam, né? Variedade de arabestros. A mesma flor, só que com detalhes diferentes. Então deixa eu posicionar aqui. Então o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou mostrar pra vocês como é que faz a flor. Tá? Vou botar aqui. O filho terminou de pegar as minhas tintas pra brincar. Então eu vou procurar a tinta, mas eu já não tô mais no mesmo lugar. Aqui, achei. Tinta branca. Tinta branca, gente. Ó, a pétala, ela vai aumentar de acordo com o tamanho do pincel chanfrado. Pincel chanfrado, como vocês já perceberam, sempre dá defeito. Antigamente eu saía cortando as pétalazinhas, as pétalazinhas não, as cerdas, que são cerdas que falam tudo. Empenou, eu cortava. Só que eu percebi que eu perdi o pincel rápido. E um pincel desse, gente, no kit até sai barato. No kit. No kit com cinco, no kit com dez. Mas se você for comprar um separado, ele tá em média quase dez reais. Então, vamos poupar o nosso pincel. Então o segredo agora, eu uso ele durinho. Pra fazer um mistróquio, é um pouco mais complicado. Pra fazer um mistróquio, eu boto no óleo de banana. Pra amolecer as cerdas. Mas no geral, eu tô sempre fazendo assim com eles, ó. Fazendo assim, tá vendo? E se as cerdinhas saem do lugar, não conseguir colocar, aí sim eu vou lá com alicate, alicate, e corto só um cutuquinho. É dica, pra não ter que investir tanto em matéria-prima, gente. Que a gente não lucra tanto pra tá comprando pincel novo todo o tempo. Então tá aí, ó. Fechar o chanfrado. Ai, Adri, eu não peguei o jeito. Essa, minha professora, não tá boa. Eu vou fazer por cima de novo. Gente, ó. Colocou aqui, dá uma sambadinha. Botou na posição, é só dar uma sambadinha. Uma reboladinha que fala. Vocês pegam a prática. Quem ainda não sabe fazer esse tipo de trabalho, é o princípio da carga dupla, é o princípio do ano-stroque. Então, tem que saber fazer. Tá. Então, qual o modelo que eu vou fazer primeiro pra vocês? Eu vou fazer o modelo 9. No modelo 9, a gente tem uma folhinha. Percebam que eu posso fazer a folhinha com esse mesmo pincel. Vocês podem reparar que folha tá na moda, gente. Ó, fiz a folhinha. Eu fiz com verde sépia. Agora, eu vou fazer dois galinhos. Conforme tá lá no meu modelo, ó. Assim. tá muito bom esse pincel. Deixa eu pegar outro. Tem o outro que eu tava usando na outra gravação? Ó. Vem pra cá. Vem pra cá. O que que vem agora? Com o bolhador. tô... Gente, isso aqui vem de tanto, ó. Fazer isso. Tão vendo? um... Então, esse... Esse... é o nove. O dez... com o verde sépia ou com o preto, tá? Cores escuras. Só vem... molha um pouquinho. Pontinha, ó, bem pouquinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, assim. Só um pouquinho na pontinha. aí vem um, dois. Pra fora também dá, tá? Um, dois. Só isso, gente. Esse é o modelo dez. vocês já pegaram. É de pequenas diferenças no detalhe. Agora, percebam o que que eu vou fazer aqui. Vou fazer só numa folha, ó. Numa flor, desculpa. Numa flor, eu vou pegar e vou descer um galinho pra cá. Tá. É... Vou virar, tá, gente? Vou virar pra mostrar pra vocês melhor como é que fica. E agora, eu vou descer um galinho pra cá. nesse galinho, eu vou desenhar uma folha com o mesmo pincel. Pra fazer a folha, eu molho um pouco mais. Ó. Gente, isso aqui não é certo, mas eu faço isso. É um vício. Difícil de mudar. Limpar na mão. Já falo isso pra vocês já há um tempão. Procurem não fazer isso. Limpem no papelzinho do lado. No paninho. Não na mão. folhinha. Agora, eu vou encher mais o pincel. Vou deixar pra vocês a diferença, ó. Enche mais o pincel pra fazer a folhinha. Esse é o outro modelinho. Esse é o modelo, deixa eu ver aqui, modelo 11. Eu deixei vários desenhados pra mostrar pra vocês. Eu vou pegar aqui uma especial pra finalizar. Ó, riscos diferentes, né? Vou pegar esse aqui. Deixa eu ver. Trabalhei com esse? Não, né? Ó, riscos diferentes, gente. e vou fazer o modelo esse foi o 11, tá, gente? Eu tô me baseando lá na minha folhinha. Esse aqui é o modelo 11. Agora, eu vou fazer o modelo 12. Modelo 12, verde sépia, ou preto. Pode ser também, gente, o verde oliva. Eu uso muito o verde oliva. só que ele não fica tão marcado, ele não fica tão bonito. Olha, eu falei pra vocês daqui pra frente eu ia dar dica pra aumentar a venda. Dicas pra aumentar a venda é fazer variedade. Já dei, tá, gente? Essa é a dica. Façam variedades. Tu vê que de uma mesma flor vocês podem mudar detalhes. Procure sempre mudar os riscos do meio do adesivo. Quem faz em caixinha de leite é a mesma coisa. Agora, esse detalhe aqui, gente, é o detalhe noiva, né? Ele faz total diferença no modelo. Olha só que lindo. Um, dois, três, quatro. Vai suavizando. É difícil pegar a prática disso aqui. Eu demorei. Ó, marca um. Já diminuiu a quantidade de tinta. Dois, três, quatro. Só isso suavizando. Bom, não tá lá no meu modelo, não. Porque deixa eu ver na tabela toda. Na tabela toda não tem esse modelo, mas eu vou passar pra vocês. Pra finalizar, já vou me despedindo. Bye. Ah, gente, olha, eu sempre esqueço. Gostou? Dá um like aí agora, por favor. É, gente, eu esqueço de pedir pra dar like. Esse like é muito importante pra quem trabalha com o YouTube. Às vezes, a pessoa manda um zap pra você. Ai, nega, eu vou num casamento. Que modelo posso tá botando na unha? Eu queria um modelinho estilo noiva. Estilo noiva, gente, muito glitter prata. E esse desenho aqui, ó, que a gente faz na flor, se você fez em qualquer flor, é venda garantida. Ai, dele dá trabalho. Gente, dá sim. Mas com o tempo, vocês vão pegando tanta prática em desenhar, tem uma sujeirinha aqui, vou tampar ela. Vocês vão pegando tanta prática em desenhar, que não vai dar tanto trabalho assim, não. Vai dar prazer de ver como vocês estão se aprimorando em fazer os detalhes, as pétalas. Ó, ainda hoje eu tô querendo fazer um modelo de paisagem. Cheio de ideias pras Olimpíadas, gente. Então, espero que vocês me acompanhem aí hoje, nesse domingão, assistindo meus vídeos. Convide suas amigas, compartilhe nas redes sociais, visitem a minha página. Vamos ajudar a minha página a chegar a 10 mil curtidas? Espero minhas amigas lá. Gente, eu desenho caixinha de leite. Então, vai ficar uma outra dica pra esse... pra esse vídeo. Olha, eu desenho caixinha de leite assim, gente, tá vendo? com 6, às vezes brinde, 8. E vendo bem baratinho. Tá? É o souvenir pra pessoa, às vezes, que tá com dificuldade financeira, ou quer pouquinho desenho. Entendeu? Então, vocês vão vender pela metade do preço da cartela com 12. Tá bom? Então, see you next video. Bye bye pra vocês. Vejo vocês daqui a pouco no próximo vídeo que eu vou gravar. Até mais.